Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magno Scalcio encontra Fabiano Caruana, não precisa falar mais nada, mostra logo essa partida! Muito bem galera, Tata Steel Masters 2023, partida pensada entre esses gigantes, né? A gente lembra do Mundial de 2018 e fica logo animado aqui pra assistir a partida, né? E eu sei que você tá ansioso aí, mas eu vou dar um recado que é bom pra você que quer melhorar no jogo de xadrez Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, no link aqui 10 cursos pelo preço de 1 com o grande mestre André Diamante 80 videoaulas cobrindo os temas de abertura, estratégia, finais, cálculo Tudo isso pra você melhorar o seu jogo de xadrez aí com acesso vitalício, tá bom? Aproveita o material indispensável pra você que joga torneios e que também gosta de jogar online Tá bom? Muito bem galera, Fabiano Caruana tem as peças brancas e abre aqui a partida com e4 Magnus Scalcio responde com e5, o desenvolvimento dos cavalos em f3 e c6 E o Caruana vai pra abertura Rui Lopes aqui, ou espanhola com bispo b5 O Scalcio joga com a6 e depois do bispo escapar o Scalcio segue com o cavalo f6 A defesa morfe e aqui Roque foi jogado e bispo e7 O Scalcio não tá afim do peão central não, ele prefere desenvolver peça Então o re1 foi jogado, b5 força o bispo pra b3 Roque coloca o rei em segurança e o Caruana tem vários bons lances aqui nessa posição C3 é um lance muito jogado, o Caruana já chega com a4 aqui, legal Vamos ver como o Carlsen joga em relação a isso, joga com b4 e aqui a5 Então aqui é o seguinte, eu deixo meu peão bem longe dos demais É um alvo, mas o teu também é um alvo Vamos ver como é que segue isso daqui e ganha também espaço pro bispo, vamos ver O Carlsen segue aqui com d6, temos aqui c3 já atacando o peão aí do Carlsen Torre b8 traz a proteção e em muitas linhas vem com a torre pra b5 H3 foi jogado e aqui h6 pelo Magnus Carlsen controlando um pouquinho também Aqui os dois lances profiláticos, jogou h3, jogou h6, segue o jogo Caruana segue com d4, b por c3, temos b por c3 e por d4 Cavalo por d4, essa decisão aqui do Caruana Rafa, porque ele não tomou de peão, né? Aqui é uma decisão particular do Caruana, os computadores realmente colocam Uma diferença significativa em capturar aqui de cavalo Mas se você deixar pensando mais profundidade ainda, eles falam que dá na mesma, né? Então vamos pra estratégias diferentes Essa aqui foi a estratégia do Fabiano Caruana capturar de cavalo, né? Aqui o Magnus Carlsen seguiu com o bispo d7, protegendo o cavalo de c6 que está atacado E agora bispo em f4, o Caruana vai desenvolvendo aí as peças Magnus Carlsen segue com o cavalo em e5, ocupando essa casa Temos aqui o cavalo em a3 desenvolvendo a torre e vem pra casa de e8 O Caruana joga com o bispo g3, deixa o bispo dele seguro Peça solta é sempre um problema, né? O Caruana já investe um tempinho aqui, deixa a peça dele segura E ó, se quiser tem até mobilidade do peão no futuro, né? O Magnus Carlsen segue aqui na partida com o bispo em f8 E o Caruana solta mesmo Soltou o braço aí, mandou f4 Cavalo volta pra c6, e5 Caruana parece que está vindo pra cima Olha o que o Magnus Carlsen vai aprontar aqui agora Primeiro, d por e5, f por e5 Aqui, primeiro, cavalo por d4 Capturando uma peça, atacando aqui o bispo Aqui, c por d4, forçado E o Magnus Carlsen faz o seu primeiro lance brilhante aqui da partida Rafa, como assim lance brilhante? O cavalo está atacado, tem que tirar o cavalo daí correndo Joga o cavalo lá em h7, sei lá Cuidado, está vindo dama d3 e bispo c2 Ataques maravilhosos aqui do Caruana Mas o Magnus Carlsen não vai nunca jogar de uma maneira passiva Se ele puder encontrar um lance brilhante aqui E ele me encontra esse lance absolutamente incrível Bispo c6 aqui, deixando o cavalo já Criando uma confusão aqui pra cima do Caruana E o interessante é que o Carlsen aqui Ele levou, galera Ele equacionou essa situação aqui Ele foi jogando tudo ao toque Olha o relógio aqui, jogou tudo ao toque E esse lance bispo c6, ele jogou ao toque O Magnus Carlsen, que é um lance brilhante E o Caruana aqui assustou Assustou porque pra fazer o próximo lance aqui Ele gastou um tempão Ele seguiu com o bispo c2 aqui Gastou quase 20 minutos o Caruana Pensando nessa posição pra jogar o lance bispo c2 Que é um lance que incomoda, né? Porque salva o bispo Deixa o cavalo atacado Prepara pra jogar com força aqui na diagonal de Casas Claras Agora Rafa, não entendi por que ele não tomou o cavalo Aqui se o Caruana tivesse capturado o cavalo O Magnus Carlsen ia jogar a torre por e1 A dama não pode capturar porque ela tá sobrecarregada Teria que seguir com o bispo por e1 Mas aí torre por b3 viria de qualquer maneira Pelo Magnus Carlsen recuperando peça E aqui se o Caruana capturasse a torre O Carlsen além de tudo leva mais um peão Antes de recuperar aqui a sua torre com dama por a1 Brilhante, brilhante sequência aqui do Magnus Carlsen Bispo c6 aqui ao toque Que isso, o cara acho que vai vendo os lances Fazendo flash na cabeça dele, não sei o que acontece A partida seguiu com o bispo c2 aqui pelo Caruana 20 minutos depois E o Carlsen joga aqui No lance dama d5 Ameaçando agora a checkmate O ataque nas casas claras do Carlsen Chegou antes aqui do Caruana E aqui por enquanto o cavalo ainda tá defendendo Essa casa, né? Não dá pra jogar o bispo aqui em e4 E existe a ameaça do checkmate Não dá tempo de capturar o cavalo Caruana tem que se defender Torre 2 e agora mais uma vez o cavalo está atacado E aqui? Pra colocar o cavalo aqui aonde? Magnus Carlsen vai pro seu segundo lance brilhante na partida Ele não tira o cavalo de novo Magnus Carlsen segue com torre b4 Mais um lance brilhante aqui do Magnus Carlsen Pressionando agora o peão central Impressionante o que o Magnus Carlsen tá fazendo aqui, né? E agora traz problemas aqui pro Caruana Por exemplo, um lance como torre d2 defendendo o peão Não é possível, por conta de torre por d4 mesmo E depois aqui de torre por d4, dama por g2 Checkmate, né? Então a posição aqui é fantástica Torre b4 é um excelente lance E se tivesse capturado o cavalo, Rafa O que que aconteceria? Torre por e2, de novo Dama por e2 e dama por d4 Olha só, sempre aquele tema da dama por torre, né? Um espetáculo aqui de partida Caruana segue com o rei h2 Acabando com essa festa de uma vez por todas De dama por d4, dama por torre, não sei o que Mas o Carlsen agora aproveita E leva um peão Não dá tempo de capturar esse cachorro nunca Porque agora a dama tá atacada A partida seguiu com dama b1 E aqui então o Magnus Carlsen finalmente move o seu cavalo Pra trás não, pra frente Cavalo em e4 Aqui é um lance típico do Magnus Carlsen Típico, convidando pra todas as trocas possíveis e imagináveis Pra jogar um final Esse é o lance aqui do típico de Magnus Carlsen Se você colocar essa posição nos computadores Os computadores sugerem torre d2 Com larga vantagem pras negras Dama f1, cavalo h5 Mas por que que o Magnus Carlsen não jogou isso? Porque queira ou não As brancas tem aqui uma possibilidade de contra-jogo A posição não é tão clara Apesar da grande vantagem pras negras Os computadores dão quase 7 pontos de vantagem O Magnus Carlsen faz um lance que dá 2 pontos de vantagem Segundo os computadores Por que que ele faz isso? Convida pra esse final Esse é o Carlsen Pra ele 2 pontos de vantagem pra jogar o final Ele sabe que ele vai jogar 50 lances e vai ganhar Vamos ver A partida seguiu com o bispo toma Torre toma, torre toma, dematoma, dematoma Bispo toma E vai jogar esse final aqui Com um peão a mais O Magnus Carlsen Par de bispos contra bispo e cavalo Vamos dar uma olhada Cavalo c4 foi jogado Carlsen segue com torre b8 Torre c1 agora colocando pressão em c7 Magnus Carlsen passa a torre pra b5 Começa a amarrar aqui as peças do adversário na defesa E6 foi jogado tentando separar os 3 peões E atacando aqui em c7 Magnus Carlsen fala tudo bem F por e6, bispo por c7 E agora torre c5 Ataca o bispo, ataca o cavalo Aqui notem que um lance aqui Por exemplo, como bispo c6, torre c6 Numa boa, bispo b6, torre c6 A partida seguiu com bispo f4 Mas aqui o Magnus Carlsen joga simplesmente bispo d5 Meus amigos E o Fabiano Carvana Abandona aqui a partida Abandonou porque não dá mais, pessoal Vai cair mais um peão agora na posição Aqui o cavalo tem que sair daí Forçado tirar o cavalo Magnus Carlsen vai trocar um pouquinho mais de peça E vai jogar aqui, simples assim Bispo b4 e não tem defesa Pode trocar aqui esse bispo Pode fazer o que você quiser Vai cair peão Magnus Carlsen vai ter dois peões a mais Nesse final Que com certeza já é o suficiente aqui Pro Magnus Carlsen encaminhar uma posição dessa Para uma vitória Magnus Carlsen E já está na hora dele se aposentar Alguns diziam Será? Olha aí que belíssima vitória Pareceu fácil ganhar do Caruana 94,4% de precisão Com dois lances brilhantes Somente isso Somente isso Que o Magnus Carlsen fez nessa partida Incrível aqui E vamos dar uma olhada, galera Aqui na classificação Aqui ao final, portanto De mais uma rodada aqui do Tata Steel Vamos dar uma olhada aqui Na classificação A gente tem o seguinte, galera Era o Menino Abdus Satorov Com seis pontos Incrível performance Vem fazendo Ane Shigiri Empatado com Wesley So Do jeito que ele gosta Os dois aqui com cinco pontos Aronian Pragnananda Caruana Magnus Carlsen Com quatro pontos e meio Olha o Carlsen subindo de baixo Ele adora fazer essas coisas, né? Perde umas duas partidas lá Empata, não sei o que E de repente quando você vê Ganha todas e ganha torneio, né? Mas aqui está dando o Abdus Satorov Por enquanto É o Menino O Prodígio aqui Ex-campeão mundial de rápidas Na sequência temos aqui Ding Lirin Richard Draport Machu Dlu O Erigais O Jordan Van Forish Vincent Keimer E o Gukesh O Gukesh conseguiu sua vitória, hein? Conseguiu sua vitória finalmente Aqui Parabéns ao Menino Gukesh Vamos ver se desencanta agora O Menino Gukesh O Keimer Não vem fazendo também um bom torneio aí Muitas derrotas aí É um torneio muito difícil, né? É um torneio realmente reunindo aí Os grandes talentos Do mundo todo, né? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui Dessa partida do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu!